Bom, rapaziada, a gente vai trocar ideia aí sobre a Libra, alguns detalhes aí importantes pra eu trazer pra vocês e o que é que o esporte tem a ver também com isso. O próprio perfil oficial do esporte postou uma nota no Instagram e nas redes sociais a respeito disso e vou trocar ideia, algumas informações com vocês. Vamos também falar sobre a nova camisa do esporte que vazou, a ombro negou que vai ser a nova camisa do esporte, mas enfim, a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso. Primeiro, gente, sobre Fábio Carilli, tá? Acredite se quiser ou não, 21 dias depois de Carilli ser anunciado como novo técnico do Santos, ele já foi demitido. Eu tento puxar aqui na memória, técnicos que foram contratados e 21 dias depois ele foi demitido. Assim que a diretoria chegou e pum, você está demitido, 21 dias depois. Eu não consigo me recordar nos últimos anos, enfim, isso foi bizarro. Só que Carilli foi muito burro ontem na coletiva pós-jogo, assim, foi inacreditável o que ele fez, gente. Pra quem não sabe, eu não vou colocar aqui pra não tomar bloco, ele estava na coletiva pós-jogo, pra quem não sabe, o Atlético Paranaense levou 5x0 do The Strongest, fora o baile, né? E aí, Carilli, né, na coletiva pós-jogo, passaram o microfone pra Marcelo Cirino, iam fazer uma pergunta pra ele. Aí Carilli, com o microfone na boca, ele fala, Olha o que você vai falar, viu? Senão eu vou tirar você do time. Cuidado com o que você vai falar, senão eu vou tirar você do time. Ameaçando o jogador. E ele ameaçou o jogador, irmão, falando no microfone, isso é a maior burrice do mundo. Ou seja, se ele estivesse gritando ou falando baixo, todo mundo entenderia o que ele estava falando. Então, assim, o cara... Olha, Cirino, cuidado com o que você vai falar, senão eu vou tirar você do time, viu? Se eu não me engano, foi o Marcelo Cirino, tá? É bizarro o que, cara, ele fez ontem. E aí levou 5 a 0, demitiram ele, né? Falta de planejamento. O Atlético Paranaense, que de fato é um modelo aí, considerado por muitos, um modelo a ser seguido. E de fato, foi um clube que cresceu muito, títulos, relevante. Tabela de classificação em Brasileirão, normalmente permanece de forma tranquila. Pré-Libertadores, Libertadores Sul-Americana, sempre tá ali disputando competências internacionais. Mas, tá mostrando amadorismo. E aí se cogitou Filipão pro Atlético Paranaense, irmão. É inacreditável. É inacreditável. Filipão, irmão. É um técnico obsoleto, faz uns 5, 6 anos. E ainda tem jeito que cogita esse cara pra ser treinador de futebol. Esquece, acabou. Com todo respeito a Filipão, que ganhou o Copa do Mundo. Ah, legal, bacana. Mas hoje, irmão, não dá mais. É muito fraco. E Carilli é um técnico fraquíssimo também. Teve alguns inscritos perguntando pra mim. E aí, velho? Tu não queria Carilli no esporte, não? Caso da oposta seja demitido na sexta? É... Não. É muito fraco. É muito fraco. Eu não sei como é que ele fez aquele time do Santos permanecer na Série A, não, tá? Esse agora que quase caiu. É porque o Santos jogando em casa. É time chato de ser batido. Mas, enfim. Carilli foi demitido, gente. Não vou passar muito tempo sobre isso, não. Mas é o Acredito Se Quiser, tá? 21 dias depois de o cara ser contratado, anunciado, já foi demitido. 5x0 fora o baile. Bom, convicção zero sobre o trabalho do treinador é amadorismo mesmo da diretoria do Atlético Paranaense. Valentim, Carilli, contratar esses dois treinadores aí. Irmão, pra um clube que disputa competições grandes internacionais é muito pouco, tá? É muito pouco. E não tem nenhum perfil do Atlético Paranaense, na minha opinião. Mas, enfim. Carilli, pelo menos, não tem, não. Bom, gente. Agora, sobre a questão aí da Libra, tá? Entra lá pra vocês. Eu vou parar aqui e vou compartilhar o Twitter. O Twitter não, né? O Instagram, a nota oficial que o Sport soltou a respeito aí do que tá acontecendo. A situação do Sport aí, rapaz. O que tem de fora da oposição não tá no gibi, tá? Vai ser um inferno na próxima sexta-feira contra a Tombesse. Primeiro tempo termina 0x0, irmão. Vai atrás de vai. A galera chamando ele de burro. E eu já demitiria ele mesmo no vestiário. 0x0 terminou o primeiro tempo, irmão. Pede sua irmada. Se quiser, pode cumprir tabela aqui no segundo tempo. Mas você é muito fraco. Bom, na oposição tem muita probabilidade de cair na próxima sexta-feira. Bom, gente. Só pra deixar claro aí. O Sport e o Guarani estão representando os clubes da Série B em reunião sobre Nova Liga. Então, o Sport e o Guarani tomaram ali meio que as redes ali como liderança pra representar os clubes, de fato, sobre a criação dessa nova liga, né? É a Libra, Liga do Futebol Brasileiro. Só que aí a gente sabe que quando tem essas ligas aí novas que vai surgir e tal, é difícil. Eu sou um cara muito pessimista com isso porque tem alguns clubes que querem uma coisa, outros querem outra. E às vezes o negócio não sai tão facilmente do canto, não sai muito do lugar. Mas enfim, o presidente Yuri Romão viajou até São Paulo pra representar o Sport na reunião realizada nesta terça-feira e recebeu o documento da criação para análise. E tem todo aqui o detalhamento do que foi dito, rapaziada. Bom, só pra deixar claro aí pra vocês, agora eu quero trazer aqui algumas informações da OneFootball, tá? E olha que não é nem anúncio da OneFootball não, não tô nem falando aqui, trazendo pra vocês aqui, ah, link na descrição e tal. Não é porque tem valor, quando tem valor eu divulgo pra vocês, faço mexer aí pra vocês que baixa, né? Rapaziada, sempre que eu faço a divulgação da OneFootball, você baixa pelo meu link, você tá fortalecendo o canal. Eu não vou deixar o link nesse não, mas nos outros vídeos que eu deixei o link, baixa, pô, fortalece aí, é bom pra caramba, eu utilizo todo dia. Mas enfim, ó, eu vou passar aqui algumas informações pra vocês que muita gente sabe, mas outros ainda não, mas vale a pena ressaltar novamente. Por adesões, Libra promete reduzir diferença de faturamento entre os clubes. E aí eu vou colocar em tela pra vocês aqui, ó. A Libra quer que os clubes de maior torcida ganhando no máximo 3,5 vezes mais do que os que figurarem na parte de baixo da tabela. No atual cenário, a proporção é de 1 pra 9. E aí vamos lá. Por exemplo, Corinthians e Flamengo, eles ganham 9 vezes mais do que, sei lá, Ceará, Goiás, Curitiba, Juventude, Cuiabá, no atual cenário. Com a Libra, ele quer que essa diferença caia pra 3,5 vezes, o que seria um futebol mais igualitário, em teoria, né, gente? E aí, só pra trazer aqui mais uma coisa pra vocês, o que diz aqui na postagem da OnFootball, tem tudo muito bem detalhado. Vamos lá. A empresa liderada pelo advogado Flávio, e que tem o banco BTG como captador de investidores para a liga, ofereceu a divisão de 40, 30, 30. 40% dos valores fixos, 30% variável por performance esportiva e 30% por audiência. Mais uma coisa. O grupo que tem Mário César Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, como um dos líderes, defende que seja 50, 25, 25. Ou seja, que 50% do valor seja fixo, 25 seja de acordo com a performance, e os outros 25 pela questão da audiência. E aí seria essa divisão da receita, tá? O dinheiro que cada clube ganharia aí, dependendo do grupo que participe, obviamente, fundadores ou o Futebol Forte, enfim. Tem todos os detalhes aí depois. Eu sou um cara muito pessimista, não nem vou me aprofundar muito mais nisso, mas em tese seria bom, né? Em tese seria bem interessante. Bom, gente, agora eu quero trocar ideia com vocês a respeito da nova camisa do esporte. Nova camisa do esporte vaza por acaso. O uniforme lembra modelo utilizado na temporada de 2014. Camisa apareceu numa foto da gerente de marketing do clube, Marcela Malta. A ombro nega que a camisa da foto seja nova. Tá aqui pra vocês em tela a camisa, a gerente de marketing do esporte, Marcela Malta, bonita por sinal ela, postou aí e tal, e no fundo tem aqui a camisa do esporte, né? Que eu vou trocar aqui em dia mais com vocês, vou descer aqui mais um pouquinho, ó. Tá aqui a camisa do esporte, gente. Que é a minha opinião, gente. Eu sou um cara muito sincero aqui no canal. Eu tô muito frescurento com camisa, tá? Assim, por exemplo, essa camisa lembra de 2014, segunda matéria do Globo Esporte, outros vão lembrar de outros anos aí, de fato, lembra. Lembra até essa daqui, ó, que eu vou colocar agora em tela pra vocês. Lembra até essa daqui também, ó. Ó, essa daqui, acho que é de 2000 e nem lembro. 2010, é 2010. Lembra um pouquinho, nem tanto, vai. Mas assim, onde é que eu quero chegar? Tomara que de fato não seja essa a nova camisa do esporte, porque eu não gostei, tá? Eu sou um cara que tô muito exigente, eu quero mais detalhes na camisa. É uma camisa muito básica, assim, não tem nenhuma novidade. Não tem nada demais. E a gente ficou mal acostumado com a Adidas, né? Que lançava cada camisa espetacular, uma atrás da outra. E as listras um pouco mais finas, né? No caso, com mais listras. Eu nem condeno a questão de ter mais listras ou menos listras. Até porque essa da Adidas, gente, essa aqui, por exemplo, ela tem poucas listras também, ó. Se você parar pra pensar. Ó, aqui, ó. Tem poucas listras também. Mas é porque, sei lá, a Adidas deixou a gente mal acostumado. E eu, quando o esporte lançou a camisa, eu sempre fico assim. Cara, tem que ter algum detalhe, detalhes muito bons, assim, listras e tal, pra eu comprar, véi. Tô muito frescurente, não vou negar. Comenta aqui o que vocês acham. A Ombro já negou que não vai ser essa nova camisa do esporte. Eu espero que não seja de fato, porque eu não gostei particularmente. Respeito aí quem pensa o contrário. Até porque camisa é algo muito, mas muito subjetivo. Beleza? Bom, gente, é isso. Deixa teu like aí, te inscreve no canal e ativa o sino. Valeu.